Hoje de manhã nossa equipe acompanhou o pontapé inicial da colheita do arroz. A expectativa é boa. Na Barra do Trombudo, em Rio do Sul, a Cor denuncia que o arroz está prontinho para a colheita. Por aqui são 100 hectares que pertencem à família Venturi. O Ivanor cultiva o arroz nesse local há mais de 15 anos, mas na última safra enfrentou alguns problemas. No ano passado a gente teve um pouco de problema com o granizo, né? As nossas áreas e as partes de capô que nós tínhamos colhido antes, mas teve várias áreas que foram bem afetadas do granizo. Apesar das dificuldades, nos últimos dois anos as safras ficaram acima da média no estado. Por isso a expectativa para esse ano é que a colheita seja um pouquinho menor. Nós tivemos no final de janeiro, no início de fevereiro um excesso de calor. Tinha muita área ainda em fase de florescimento, isso influencia diretamente na questão de fecundação. E depois em seguida para a região mais alta ainda, que é Rio do Campo, Itaió, na semana seguinte a gente teve uma semana com alguns dias de frio. Com excesso de frio para a cultura, temperaturas abaixo de 12 graus. Então tivemos sim um fator climático que influenciou diretamente nessa fase de florescimento. Se haverá quebras aí é difícil a gente conseguir dimensionar ainda isso, né? Segundo o maior produtor de arroz do país, o estado estima uma produção de 1 milhão e 100 mil toneladas nesta safra. Em Santa Catarina, são 143 mil hectares. Somente o Alto Vale tem 10 mil hectares espalhados em diferentes municípios. As partes mais baixas, como Lontras, Rio do Sul, Agronômica e Pouso Redondo, começam a colheita antes. E a expectativa está em alta. A expectativa é quanto a produtividade é muito boa. O arroz está muito bonito, né? Bem cheio o grão. As expectativas são boas, tá? Fator atípico, todo ano você tem uma lavoura, não importa qual seja, né? A gente só constata que teve esse ano mais um fato atípico. As duas últimas safras foram boas, tirando alguns casos pontuais aí que teve de granizo, assim, mas a média foi muito boa. E essa aqui está se desenhando para que seja uma safra boa também. Para o Ivanor, a única preocupação está no preço final do produto. É que a saca de arroz está custando, em média, R$ 36,00. E a expectativa é que esse preço aumente até o término da colheita, entre o fim de abril e início de maio. Só o preço, a gente tem uma esperança que melhore para frente, porque hoje está realmente muito ruim. Em 2002, nós chegamos a vender a R$ 34,00 a saca. Então, hoje a gente vê tantos anos depois, porque ele está a R$ 36,00. Então, está muito defasado, né? Os custos subiram muito, né? Isso não para de subir e o que é do agricultor está, geralmente, ficando muito parado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.